Estou aqui em Gramado filmando pra vocês, tá? Pra mostrar como que tá a cidade. Gente, tá tudo muito normal pra aqui, tá? Eu tô aqui em uma esquina que fica... o McDonald's fica lá atrás, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se vai dar. Aquela casinha lá é o McDonald's, tá? Até o McDonald's daqui é diferente. Então eu tô numa rua paralela, tá? Não tem muito movimento, apesar de não estar vazia. Esse hotel aqui, ó, que tá sendo construído é o hotel da Criamigos, tá? Se você não sabe o que é Criamigos, é uma marca de bichinho de pelúcia que tem aqui em Gramado e tem em outros lugares também. E essa é uma marca que você faz o teu bichinho lá na hora, tá? Então assim, é um negócio impressionante. Você não vai gastar menos de 500 reais quando você entrar lá. E esse aqui é o hotel que tá sendo construído. Ele é igual a casinha onde vem o bichinho, tá? Só pra vocês entenderem. E aqui nessa rua também tem, ó, outros hotéis ali, tá? Hotéis bem interessantes. Então aqui é muito bem localizado. Tô próximo da rua coberta aqui. Nós mostramos pra vocês que Gramado tá tudo normal, tá? Na vinda pra cá, talvez você vai ter, né, algum desvio. Talvez vai ter, né, um perigo na pista, que nem aparece no Waze, que na verdade é um desvio de faixa, tá? Na nossa vinda a gente teve três desvios. Que na verdade são lugares onde a faixa é dupla e acaba ficando individual, tá? Mas a cidade tá maravilhosa. Não vou dizer que tá tudo muito barato, mas sim, tem muita coisa barata. Você consegue fundo de toque aí por R$49, você consegue café colonial por R$49. Eu estou no Lagueto Resort, tá? Que eu consegui muito barato no meio da semana, porque a gente tinha alugado. Só que a gente tinha feito isso pra três pessoas. E aí surgiu mais uma pessoa pra vir com a gente. Eu acabei trocando, tá? O hotel foi muito tranquilo, valor muito acessível, tá? Então se você conseguir a passagem, né, que é cara pela situação da gente ter só o aeroporto de Caxias e o de Porto Alegre virou Canoas, com certeza pra você vir pra cá vai ser fácil, tá? A cidade tá precisando, né, de gente, tá precisando de movimento. E com certeza vai ajudar o povo aqui do sul, tá? Então a cidade tá muito bonita, eu vou filmar outros lugares pra vocês. Mas saiba que eu estou aqui na Rua Paralela, tá? Ali, ó, já é a Rua Coberta. Aqui, ó, tô no Criamigo, vocês vão ouvir falar desse hotel. E, como eu disse, ali é a Rua do MEC, tá? E tá muito tranquilo, agora são quase seis horas. Tá um movimento normal, tá? No hotel que eu estava, tá um absurdo de gente. Um absurdo de gente. Não sei se é por causa do valor, não sei qual é o motivo, tá? Mas vocês vão ver aí nas próximas cenas, tá? Olha só pra quem acha que Gramado tá vazio. Olha isso aqui, fila de um resort no sábado. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, olha só. Olha o tamanho da fila aqui, ó. Olha só. Olha isso aqui. Pra quem acha que tá vazio. Olha isso. Uma dificuldade de Gramado, tá? É pra estacionar, tá? Então, se você for alugar carro, saiba que é difícil você conseguir uma vaga assim, tá? Agora tá começando a liberar. E eu não estou na rua principal, tá? Mas já é quase seis horas. E até as seis horas, até as 18h45, você precisa colocar ticket de estacionamento, ó. Tá mostrando ali na plaquinha. Tem essa zona azul, tá? Que você vai pagar. Você pode baixar um aplicativo, que é o HackPay. Se não, você paga direto aí pras pessoas que ficam cobrando, tá? Mas é muito difícil, ó. Você geralmente tem que descer numa rua e ir até outra. Então, assim, se você tiver com uma pessoa, né, idosa, ou até mesmo com criança, pode ser um pouquinho difícil. Uber é muito tranquilo por aqui. Transfer também, tá? Mas se você for alugar carro, já saiba que você pode ter essa dificuldade. Eu não tenho grandes problemas, mas sei que pra quem não gosta de caminhar aí, pode ser uma dificuldade, tá? Ou seja, geralmente, por exemplo, pra ir no MEC, ó, que é lá, ó. A gente teve que deixar o carro aqui, ó. Tá? Então, assim, imagina. Se tu tá com um idoso pra ir até lá, ter que deixar o carro na outra rua por aqui pode ser complicado, tá? Mas, fora isso, a cidade tá linda, maravilhosa. E ainda mais barata, né? Porque tem muito lugar fazendo promoção pra trazer gente, tá bom? Fica a dica aí. Sobre o movimento de gramado, pessoal, olha só. Nós estamos aqui, ó, na rua que chega até a Rua Coberta, tá? Na frente do MEC. E olha só, tá bombando a cidade, tá? Tá tudo normal, tudo muito cheio, ó, tudo muito bonito. Tá? É uma boa opção incluir no roteiro, sem falar que tá muito barato, tá? Então, assim, se você conseguir a passagem mais em conta, com certeza você vale a vinda, tá? E aqui o que eu mostrei pra vocês antes, ó. Aqui, aí, o pessoal que cobra, tá? Se você não quiser pagar o estacionamento com o aplicativo, você paga pra essa galerinha aqui, ó. Então, eu tô bem aqui, ó. Logo ali, ó, é a Rua Coberta, tá? Tô aqui, ó, bem na frente do MEC, que é uma zona bem movimentada. E tá normal a cidade, tá? Movimento forte. Vale incluir no roteiro. Pode vir sem medo. Pra quem tá pensando em Vire Gramado, eu tô filmando aqui, ó, na frente da Criamigos, tá? Pra que vocês possam ver como que tá o movimento, como que tá o clima aqui, tá? Essa aqui eu acho que é a esquina mais movimentada de Gramado, tá? Porque em uma esquina nós temos aqui o Criamigos, ali do lado, ó, nós temos a Lugano, tá? Logo ali também tem a Rua Coberta, tá? E ali, ó, que eu já falei pra vocês, né, as lojas, tá? Inclusive o Gavi ali, que é o pessoal que vem de Cota, vai ter um outro vídeo aqui no canal sobre, tá? Então, é um pouquinho difícil de estacionar, tá? Essa aqui, ó, é a avenida principal, tá? Que é a Borges ali, ó. Dá pra olhar aqui, ó. Mas você consegue estacionar nessas ruas paralelas, tá? Tanto aqui, ó, do lado da Criamigos, tá? Coloca no teu Waze ali, ó, Criamigos, que aqui, ó, é uma boa rua pra estacionar, tá? Como ela tem uma lombo, o pessoal evita, mas é muito tranquilo. E estacionar na Borges vai ser muito difícil, mas pode ver que o movimento aí, ó, tá? Normal, tá? As lojas caras continuam sendo caras, mas você vai ter opções mais baratas aí, como Café Colonial e Fundi, tá? Só tem que sair da avenida principal e pegar essas avenidas paralelas aqui, que, sinceramente, não vai mudar muito. Vamos dar uma olhada aqui agora, e eu vou explicando pra vocês. Pra quem quiser chocolate, já sabe, né? Um pouquinho mais caro, mas pode ser uma opção. E tem restaurante aqui também, tá? Tem que tomar chocolate quente e tal. Não é barato, tá? Mas pode ser uma boa experiência, ó. Tem de tudo, ó. Vamos olhar aqui, ó. Ó, o fajor, ó. Uma barra 50%, 62%, ó. O que é isso aqui? Vamos ver. Chocolate quente. Uma loja gigantesca. Então, aqui é a Criamigos, tá? Essa aqui é uma loja, né? Pra quem quer dar um presente aí pro filho, pra criança e tal. Eles montam o teu bichinho na hora, ó. É caro, tá? Vai dar 300, 400, 500 reais ali, mas ele monta na hora ali, ó. Já tem em outros lugares do Brasil que eu sei, tá? Mas essa é uma loja que começou aqui, ó. E aí, bem na esquina aqui, ó, da Borges, ó, o movimento sempre intenso. Sempre falo que quem não gosta de dirigir não deve alugar carro, tá? Do lado lá nós temos Alugano, ó. Que é a principal aqui de chocolate. Mais pra frente também é a Rua Coberta. E aqui, ó, o pessoal que vende cota, tá? Vou contar um segredinho pra vocês ali depois, tá bom? Ó, então fica a dica aí. Dá pra vir, tá? Evita esses lugares mais famosos. Se você quer economizar, você consegue fazer, tá bom? Cota de hotel. Será que vale a pena ou não? Pessoal, já fiz vários vídeos aqui pra vocês, tá? Ih, vou contar um segredinho. Eu tô aqui na frente do Gavi. Deixa eu ver se conseguem visualizar ali, ó. Onde eles vendem as cotas do Gavi Resorts. Bem ali, ó, tá?